Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer 5 salas de jantar inspiradoras, lindas e que com certeza dela você vai conseguir tirar uma inspiração que vai funcionar aí na sua casa e claro que você vai ficar ainda mais inspirado e ver que pequenos detalhes fazem a diferença. Eu espero muito que você goste desse tipo de vídeo, que você goste desse assunto. Se você já ficou interessado, deixe seu like aqui embaixo pra mim. Ele é super importante pra eu saber que você gostou do vídeo, trazer mais assuntos desse tipo e também pro YouTube continuar te recomendando vídeos relacionados à decoração. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me siga lá no Instagram, marianembenunes, tá bom? Por lá eu posto várias inspirações, converso com vocês várias vezes ao dia, no stories, enfim. Vai lá me seguir que eu tenho certeza que tu vai gostar. Agora, vamos ao vídeo! Salas de jantar podem ser incríveis, nos mais diversos estilos, cores. E aqui nesse vídeo nós vamos apreciar algumas inspirações bem bonitas. Mesmo sendo propostas bem diferentes, uma das outras são propostas incríveis. E eu tenho certeza que você vai amar pelo menos uma delas. Olha essa primeira inspiração leve, sofisticada e bem simples pra reproduzir. Com a parede de espelhos, papel de parede bem levinho, com listras discretas em um tom claro de cinza. Um pendente bem bonito em um tom quente que se assemelha aos pés das cadeiras e que, de certo modo, aquecem um pouco o branco, deixando o ambiente bem bonito e mais aconchegante. Essa outra inspiração também é uma proposta bem sofisticada e integrada com a cozinha. Você consegue perceber como o ambiente, que tem tons claros ou branco, na sua maioria, ficam muitíssimo bem com toques amadeirados? Sem contar que cadeiras que parecem poltronas deixam qualquer sala de jantara ainda mais maravilhosa, né? Agora, essa terceira inspiração é muito simples e fácil de reproduzir. Tem uma parede com efeito 3D, as demais em tons mais quentes, juntamente com o pendente e os pés das cadeiras. Assim, o foco maior vai para a parede e a mesa, que, com o ponto de luzes direcionados, ficam ainda mais evidentes e dão um toque todo especial, né? Me conta aqui embaixo se você gostou dessa inspiração ou qual das três já conquistou seu coração. Agora, para essa quarta proposta, já é bem diferente das anteriores. Ela é mais divertida e colorida. A parede de quadros com foco em cores quentes que funcionam super bem para um ambiente onde a mesa, o chão e parte das cadeiras são em tons mais quentes, terrosos. Então, esse ambiente exala e meio que uma sensação de verão, não acha assim uma opção mais quente, mais calorosa? Bom, e essa proposta de quadros é uma opção bem boa para quem não curte espelhos ou não quer revestir uma parede, mas, mesmo assim, gostaria de destacar algum canto da sala de jantar, alguma parede com detalhe todo especial. Então, se inspirar nessa proposta de quadros é uma boa ideia. E, por fim, essa inspiração aí que está sendo bem utilizada ultimamente nas decorações onde misturamos uma mesa rústica com cadeiras Ames, que tem sido aí a queridinha de muita gente. E aqui no canal a gente já tem vídeo sobre ela, então eu vou deixar o link aqui em cima no box de informações, tá? Assim, quando esse acabar, tu vai lá assistir mais coisas e mais inspirações sobre a cadeira Ames. E essa mistura com um pendente retrô ou industrial é uma proposta que fica simples, fica bonita e bem moderninha, né? Eu gosto muito desse tipo de ambiente. Comenta aqui embaixo também se é um dos seus favoritos, eu vou adorar saber. Bom, essas inspirações são bem diferentes umas das outras, mas eu escolhi elas assim, não foi por acaso. Foi pra você perceber que cada ambiente tem a sua beleza, mesmo que não seja o seu tipo de decoração preferido. E também pra te mostrar várias formas diferentes de fazer uma sala de jantar que pode dar aí super certo com vários tipos de decoração, cores, móveis, enfim. Tudo diferente, não existe uma opção que seja extremamente certa ou unicamente certa. Várias opções podem funcionar sim aí na sua casa. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui qual foi a sua sala de jantar favorita, qual o detalhe, o elemento que mais chamou a sua atenção e o que você pretende colocar em prática aí na sua casa. Eu quero saber, então me conta. Deixa também sugestão de outro vídeo, outro assunto que você gostaria de ver aqui no canal. E me siga lá no Instagram, Mariane M. Benunes. O link tá aqui embaixo no box de informações pra ficar mais fácil pra te ir lá me seguir. E se inscreva se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquele contato que tá redecorando a casa, que tá de mudança ou qualquer coisa e que precise de inspirações de sala de jantar. Ou com um amigo que simplesmente tá apaixonado por decoração assim como a gente e precisa conhecer o canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!